Boa tarde a todos, meu nome é Tamiris Morito, eu sou fellow de medicina interna da Santa Casa de São Paulo, vou apresentar um caso de urogenital, meus orientadores foram o doutor Fábio Levin e o doutor Igor Rotter. Então, começando com as informações clínicas, o caso de um paciente do sexo masculino de 16 anos, natural e procedente de Francisco Morato, e veio com uma queixa principal de um aumento do volume testicular bilateral. O paciente tem de antecedentes uma hiperplasia adrenal congênita, forma clássica, perdedora de sal, ele teve o diagnóstico aos dois meses de idade, por vômitos e perda de peso, e desde então ele acompanha no ambulatório do nosso serviço. Ele vinha em uso de fludrocortisona, 25 microgramas, um comprimido ao dia, e dexametasona, 3 ml, 3 miligramas ao dia. E ele relatava fazer uso regular das medicações. Ao exame físico, ele apresentava estágio de Turner G5P5, com volume testicular de 16 ml, e a palpação ele apresentava discretas irregularidades.